Música Abar a cerveza É já passar em ti É demais pra ter Toda a história com a brisa Eu mais poderé ser Pode ser Não acho passar em ti Nada, aí é esse nervo com esses tão ricos Foi Pode Não é gastar comigo Não posso dar o meu trabalho à louca ainda Não se pode, vai no choro Vamos lá, galera! Eu só penso nela mesmo sem querer Faço toda a música que eu puder fazer De novo o dia amanheceu tão liso Céu azul, fechado e puro É a felicidade de poder te ver Que surreal é a melhor palavra Só pra você, vamos viajar Deus ouviu o meu pedido Tô perdido de amor por você Só por você Eu olho pra ela e ela não me vê Eu canto pra ela assim Eu só penso nela mesmo sem querer Faço toda a música que eu puder fazer De novo o dia amanheceu tão liso Céu azul, fechado e puro É a felicidade de poder te ver Que surreal é a melhor palavra pra você Vamos viajar Deus ouviu o meu pedido Tô perdido de amor por você É a felicidade de poder te ver É a felicidade de poder te ver Que surreal é a melhor palavra pra você Vamos viajar Deus ouviu o meu pedido Tô perdido de amor por você É a felicidade de poder te ver Acho que eu me empolvi um pouco nesse igual da Disney Quem não gosta da Disney, né gente? Quando a gente vai pra Disney, a gente volta a ser criança Quando a gente assiste as primidades de Disney, volta a ser criança Eu sou técnica de Deus Bom, vamos agradecer mais um pouquinho Os nossos apoiadores Primeiro também queria agradecer Então a gente quer agradecer demais a todos eles Os apoiadores, sem eles, isso aqui não seria possível E principalmente sem vocês Então, muito obrigada Eu vou inclusive mudar aqui O meu figurino Põe, tá no clima Tá todo mundo pronto aí atrás? Papai Noel chegou, os doentes todos Gente, eu soube ou, tá todo mundo Bem, gostoso Não, 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 não Thancada O que é isso? 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 E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem gostou, não grita! Quem gostou, não grita! Chama a galera da Própolis pra não subir aqui o palco com a gente. Vem, galera! Vem, galera da Própolis! Vem, 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 vem! Quem quiser entrar aqui, vem! Já vai, deixa! Você não sabe fazer! Você não tem cara disso! Isso é velho! Já vai, deixa! Tá, vai! Eu quero perdão de noção! Vai, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai, vai! Inscreva-se no Própolis pra não subir! Olha esse velho! En prática! A gente vai continuar com a senhora Mas, gente, eu posso agora A gente não vai embora A gente vai ter todo mundo lá na frente Do banner, então assim, vamos continuar a festa Eu só tenho que ir jogando de roupa Muito obrigada pela presença de todos vocês Feliz Natal pra todo mundo E toma o som aí Se toca